O concurso do INSS já está autorizado com o pedido de mil vagas para o cargo de técnico da Seguridade Social. E essas mil vagas vão ser distribuídas em todo o território nacional. E a pergunta é a seguinte, qual estado vai ter a maior oferta de vagas nesse próximo concurso do INSS? Fala, futuro aprovado! Tudo bom com você? Aqui é o Eduardo Cortes em mais um vídeo. Quer saber tudo sobre o próximo concurso do INSS e como se preparar com extrema qualidade? Então eu vou pedir para você se inscrever aqui embaixo e acionar o sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade dos próximos vídeos. Bem, então vamos lá pessoal. Essa daqui é uma das maiores dúvidas que eu recebo todas as semanas de vocês que estão se preparando para esse próximo concurso. Professor, eu moro aqui na Bahia, eu moro no Rio Grande do Sul, eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Amazonas, eu moro no Pará. Vai ter concurso para a minha região, para o meu estado? A resposta é muito simples. Provavelmente, com quase 100% de certeza, vai sim ter o concurso para o seu estado. E a outra pergunta que me fazem todo santo dia é quantas vagas vai ter para cada região nesse próximo concurso. E essa resposta também é muito simples. Não sei e não tem como saber. Mas é claro que a gente pode ter uma probabilidade, né, uma parte estatística de quais estados vão ter mais vagas ofertadas nesse próximo concurso. Se a gente se basear no último edital de 2015, o estado que terá mais vagas nesse próximo concurso do INSS de 2022 barra 2023 será o estado de São Paulo. Porque foram ofertadas 800 vagas para o cargo de técnico e só o estado de São Paulo foi ofertada 112 vagas. Ou seja, 14% de todas as vagas ofertadas no último concurso de 2015 foi para o estado de São Paulo. E só para a gente levantar uma estatística bem bacana da distribuição de vagas no último concurso do INSS de 2015, ficou da seguinte forma. Os estados que tiveram mais vagas ofertadas foram, em primeiro lugar, São Paulo com 112 vagas, em segundo lugar, Minas Gerais e Pará com 84 vagas, e em terceiro lugar ficou a Bahia com 76 vagas. E os estados que tiveram menor quantitativo de vagas foram, em primeiro lugar, Piauí com 2 vagas, em segundo lugar, Roraima com 3 vagas, e em terceiro lugar, a Paraíba e o Espírito Santo com 4 vagas. E só lembrando que o último edital de 2015 do INSS foi ofertadas 800 vagas. Nesse próximo concurso já está autorizado 1.000 vagas. Só que essa autorização de 1.000 vagas não pode servir como parâmetro para a gente entender a distribuição das vagas por estado. Então o que eles vão fazer para tentar distribuir de forma mais igualitária essas 1.000 vagas? Provavelmente eles vão olhar a região. Então, por exemplo, na região de São Paulo, qual que tem sido o déficit atual de servidores nessa região? versus a demanda, o quanto está sendo procurado essas agências aqui. E mediante toda essa análise, eles vão distribuir as 1.000 vagas em todos os estados do Brasil. Inclusive, eu quero que você deixe aqui embaixo nos comentários qual o estado que você mora ou qual o estado que você pretende fazer o concurso do INSS. Deixa aqui embaixo nos comentários para a gente entender qual que vai ser a estatística desse próximo concurso. Eu também estou deixando dois vídeos recomendados aqui do lado que eu tenho certeza que vai te ajudar demais na sua preparação para esse próximo concurso do INSS. Então te vejo no próximo vídeo, tamo junto e é nóis!